A subcomissão de juventude ligada à comissão de finanças e orçamento da Câmara é composta por três vereadores Isaac Félix do PL, eleito presidente, Ruth Costa do PSDB, vice-presidente e Rinaldi de Gílio do União Brasil, eleito como relator A necessidade de fazermos essa subcomissão da juventude é que o Poder Executivo, algumas secretarias tem alguns projetos relacionados à juventude Há alguns anos atrás nós tínhamos a secretaria municipal, uma secretaria especial da juventude E hoje essa secretaria só existe praticamente no papel, mas na execução nós não vemos muita coisa A juventude não só quer saber de show, não só quer saber também da parte tanto cultural, de teatro, de artes, o esporte Nós vamos falar sobre empreendedorismo, nós vamos falar sobre abordar a questão da gravidez na juventude, orientar a juventude A vice-presidente da subcomissão de juventude ressaltou os desafios que serão priorizados Muitos adolescentes, eu estou falando isso com conhecimento de causa, passaram a crise da pandemia, mas agora estão em outra crise Entraram num fuso de ansiedade, de depressão O principal dessa comissão é realmente oferecer uma perspectiva nova para essa juventude e para esse adolescente Dizer que eles têm como sair disso e ter saúde mental e ter saúde física através dos equipamentos que a prefeitura oferece Para o vereador Isaac Félix, o funcionamento desta subcomissão também pode ser uma boa oportunidade de aproximar mais a Câmara da população jovem da capital A ideia nossa é trazer o jovem para dentro e passar para esses jovens que futuramente eles são os responsáveis para dar sequência a esse trabalho